Alô Araranguá, Criciúma e aqui na grande loja Kerche de Tubarão. As melhores ofertas do sul e um show de brindes. Rolper o casal ao solteiro a partir de 20 mensais, brinde um faqueiro. Refrigerador 42 mensais, ganhe um ventilador. Conjunto modulado a partir de 20 mensais. Um fogão também a partir de 20 mensais, brinde faqueiro. É muita moleza. Passe no Kerche, pegue esse conflito específico, juntamente com o cupom e concorra uma TV 20 polegadas.